Sei que você esteve aqui e sempre pude te sentir Mas nunca soube como procurar Você chegou sem avisar Me fez sorrir, me fez cantar Me deu o dom da vida Aleluia 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 A minha alma se acendeu O mundo todo renasceu Meu coração agora vive em paz E nem as mais belas canções, poemas, salmos e orações Descrevem o que sinto Aleluia 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 Eu vejo o céu, eu vejo o mar Eu vejo a noite e o lar Eu vejo como é grande o seu lado Eu vejo o dia amanhecer Eu quero tanto agradecer É por isso que eu canto Aleluia 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 Amém